É requisito da prática do ato notarial eletrônico. Uso de formatos de documentos de longa duração com assinatura digital. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é verdadeiro. Artigo 3º. São requisitos da prática do ato notarial eletrônico. Inciso 5º. Uso de formatos de documentos de longa duração com assinatura digital. Legenda por Sônia Ruberti